Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para que possamos entender a sua vontade. E eu espero, eu creio, eu peço, eu suplico que ele venha falar com aqueles que ele tem escolhido. Ele tem chamado muitos, mas, infelizmente, os muitos não dão atenção à voz dele. Então, ele escolhe aqueles que ouvem, aqueles que são sinceros, aqueles que, embora estejam vivendo uma vida errada, mas, dentro de si, carregam uma sinceridade, carregam uma pureza, uma pureza, é isso mesmo, de coração. Às vezes, a pessoa do lado de fora é má, é pecadora, enfim, é o que tem sido. Mas, dentro dela, há uma sinceridade, é uma pessoa franca, uma pessoa transparente, é uma pessoa que quer o bem, sua tendência para o bem, ainda que ela faça o mal, porque ela não controla a si mesmo. Mas, ela quer fazer o bem, mas, por forças das circunstâncias, ela acaba fazendo o mal. Mesmo assim, Deus a escolhe, porque sabe que ela tem a sua inclinação para o bem. E quem tem a inclinação para o bem, é um escolhido de Deus. Veja só, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui, porque isso vai mostrar como é que, qual é o critério que Deus usa para escolher a gente. Qual o critério que Deus usa para escolher você? Por exemplo, nós temos aqui, que, quando Nabucodonosor invadiu Judá, o reino de Judá, ele levou o rei de Judá, Jeoaquim, e também muitas pessoas da linhagem real, quer dizer, lá do palácio do rei. Então, o rei da Babilônia levou para a Babilônia, tanto o rei de Judá, como também toda a sua linhagem, seus servos, seus principais, ele levou lá para a Babilônia. Inclusive, ele levou jovens, jovens, olha só que bacana, jovens em quem não houvesse defeito algum, defeito físico. Eu não seria escolhido, eu seria colocado de lado, eu ficaria, eu estaria descartado. Mas não só jovens que não tivessem defeito algum, mas também jovens de boa aparência e também instruídos em toda a sabedoria e doutos, quer dizer, letrados na ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Inclusive, o rei determinou uma porção diária das iguarias do próprio rei. quer dizer, Nabucodonosor, ele investiu na cabeça, na inteligência, na beleza, na capacidade, na sabedoria que Judá tinha, inclusive essa gente toda. E ele disse, olha, trata dessas pessoas e dá-lhes da porção minha, da mesa do rei e até do vinho que o rei bebia e que assim fossem mantidos por três anos para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei. Bacana, não é? É assim que o mundo faz, o reino deste mundo é assim. A pessoa que é bonita, a pessoa que é inteligente, sabe, que tem curso superior, a pessoa que tem PHD disso, PHD daquilo, aquela pessoa capacitada, letrada, doutora, etc., são os escolhidos, são as escolhidas do mundo, desse mundo cão que nós vivemos. Para assistirem os reis, os principais, os milionários, os bambambãs da vida. Aqui no mundo é assim. O reino do mundo é assim. O reino do mundo é assim. Você vê que Nabucodonosor fez questão. Ele chamou o chefe dos eunucos e disse, olha, traga dos filhos de Israel da linhagem real, aqueles que são da linhagem real. Quer dizer, a plebe pode deixar para lá, mas os da linhagem real, traga para o palácio. E dá-lhes da comida melhor, inclusive do meu vinho. Quer dizer, os reis deste mundo investem naqueles que são assim, dotados de sabedoria, conhecimento, doutores, que têm uma boa aparência, etc., etc., etc. Muito bem. Graças a Deus que Deus é maravilhoso. Deus é magnífico. Deus é glorioso. E Ele é Pai, verdadeiramente Pai. Ele não é tão somente um rei do reino dos céus, do reino de Deus. Ele é Pai. Pai, 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 Ele é Pai. Mas Pai de quem? Quem são os escolhidos de Deus? Imagine se Deus tivesse esse critério tal e qual o Nabucodonosor tinha. Poucos seriam escolhidos, pouquíssimas pessoas. Mas não. Deus está aqui escrito. Isso é muito glorioso. E eu me incluo aqui. Eu estou bem incluído aqui. Você também, que está nos assistindo, deve estar incluído aqui, com certeza. Você é aquela pessoa excluída. Você é aquela criatura desconsiderada por causa da sua raça, da sua cor. por causa da sua opção sexual, por causa de que você é pobre, por causa que você não tem papai, você não tem, digamos assim, pistolão. Você não tem ninguém por você, você foi jogado na rua, você foi jogado nesse mundo, você não conheceu na sua mãe nem seu pai. Você foi criada pelo mundo, você foi criado pelo mundo, então você é o resto do mundo, você tem sido o resto do mundo para este mundo. Porque, ao contrário do rei da Babilônia, Deus escolhe os excluídos da sociedade. Ele não escolhe os nobres, os ricos, os poderosos, os belos, os fortes, os doutores, não. Olha só, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quer dizer, ele escolheu tudo aquilo que é o contrário do belo, do maravilhoso, do lindo, do sábio, do capacitado, do erudito. Ele escolheu o contrário dos nobres. Então, ele escolheu pessoas da plebe, pessoas que são consideradas como indigentes para este mundo. Ele diz assim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você que se encontra e se acha fraca, débil, ah, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Quer dizer, nem você acredita em si próprio, imagine os outros. Quem vai acreditar em você? Não é verdade? Se você não acredita em si mesmo, quem vai acreditar em você? E eu vou além, eu vou além. Se você não acredita em si mesmo, como é que você vai crer em Deus que você não vê, não toca, não sente? Então, preste atenção. Você vê que Deus escolhe as coisas loucas, os fracos, os débeis, os pobres, os miseráveis, os excluídos. Ele escolhe pessoas como você, você que vive o lado avesso da vida, da sociedade. Pessoa que, se morrer, não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém vai sentir falta. Então, Deus escolheu você. Olha, esse é muito grande, você é muito forte. Ele diz assim, E Deus escolheu as coisas vis, as imprestáveis, as coisas desprezíveis deste mundo e as desprezíveis e as que não são nada, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne venha se gloriar perante Deus. Muito forte isso. Muito forte. Por isso que o apóstolo diz aqui, o Espírito Santo, através dele, fala, Bem, vedes, irmãos, a vossa vocação, avalie bem a sua vocação, avalie a si próprio, que não são muitos os sábios, que não são muitos os sábios, segundo a carne, quer dizer, os sábios, os doutores, os intelectuais, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Não é legal isso? Não é bacana isso? Eu me identifico legal com esse texto, muito mesmo, especialmente, quando eu leio aqui, lá em Daniel, capítulo 1, que fala assim, que o rei Nabucodonosor mandou que o chefe dos eunucos trouxesse alguns, algumas pessoas escolhidas dos filhos de Israel e da linhagem real, gente instruída, gente, digamos assim, perfeitinha para servir ao rei, gente bonita, não podia ser feia, ainda tinha mais essa, podia ser inteligente, mas tinha que ser também bonita, porque se fosse feia, tivesse defeito nas mãos, como eu, não serviria para ele. Olha que legal, muito legal isso, muito, 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 muito bacana, porque Deus escolhe pessoas como você, como eu, como nós. Eu lembro, agora voltando ao passado nosso, a Esther era a considerada, dos oito filhos, ela era considerada, não era desconsiderada, ela era tão considerada quanto os demais, mas as outras irmãs eram consideradas mais lindas, ah, que menina bonita, oh, você, olha que garoto, olha como ela é bonita, as irmãs dela, e a Esther ficava de lado, a Esther ficava de lado. E eu lembro que eu, muitas vezes eu ouvi falar assim, coitadinho do Didi, olha só, coitadinho ele, coitadinho, aí falava das nossas deficiências, fragilidades, fraquezas, e assim a gente foi considerado, Esther e eu. Eu falo isso, não censurando nem os parentes da Esther, nem os meus, mas eu falo assim para mostrar para vocês a realidade, é assim mesmo, porque talvez você tenha sido excluída ou excluído na sua própria casa, na sua própria casa. Mamãe não, mamãe sempre foi aquela mãezona, a minha mãe sempre foi a mãezona, ela defendia cada filho, cada um dos sete filhos, com unhas e dentes e mais alguma coisa. Mas a gente sabe que os demais olhavam e ficavam com peninha, mas veja que Deus nos escolheu. Deus escolheu Esther, Deus escolheu a mim. Como ele escolheu você, minha amiga e meu amigo. O único problema é que você não se escolheu. O único problema é que você não acredita em você. Aí fica difícil você trabalhar com Deus, fica difícil Deus trabalhar com você, porque você não se acredita, você não se crê. Nem vendo a sua cara no espelho, você não acredita em você. Você vê sempre para o lado negativo. Então, como você pode trabalhar com Deus que quer fazer coisas extraordinariamente grandes na sua vida se você não crê em si mesma? Você tem que crer em si. Você tem que acreditar em si. Se ninguém acredita em você, pelo menos você tem que acreditar em si próprio. É ou não é? Fala a verdade. Então, muitas pessoas não precisam do diabo para serem fracassadas, não. Elas mesmas são as próprias inimigas delas, são as primeiras inimigas delas, porque elas se autodesvalorizam. Elas mesmas se acham desmerecedoras, ou pessoas que não têm condições. Fulano é melhor do que eu, Beltrano, Cicrano. Mas se você, amiga e amigo, parasse um pouquinho só para pensar como Deus pensa a respeito de você e de todas as pessoas que estão no mundo, se as pessoas pudessem pensar um pouquinho a respeito de si mesmo, não serem tipo egoístas de olharem só para si, mas valorizarem o que tem de valor. Porque todos nós todos, todos, todo ser humano tem o lado ruim, o lado mal, as fraquezas, mas também tem as virtudes. Eu duvido que haja alguém no mundo que tenha só o lado mal. Não, tem um lado bom. Então, quem é sábio vê esse lado bom, investe com força nesse lado bom. crê em si mesmo. Você pode todas as coisas, tudo é possível, Jesus disse, para aquele que crê. E crê não é um sentimento, não é sentimento. Ninguém crê com o coração. Quando crê com o coração, não dá certo, porque vai na emoção. Quando a pessoa crê com a sua inteligência, porque todos somos inteligentes, todos. Inteligência trata-se do espírito, todos têm espírito, logo, todos têm inteligência. Então, você tem inteligência, você é inteligente, só que você não se valoriza, você não se enxerga, você enxerga os outros, você fica olhando para os outros. E aí nascem os invejosos, e aí nascem os fracassados, porque ficam olhando para os outros. Ao invés de olharem para si mesmo, cuidarem do seu próprio do seu próprio nariz, esses vão conquistar, esses vão vão concordar com Deus, porque Deus escolhe os relaxados, pobres, miseráveis, os que não têm nada para oferecer, mas nada em tese, mas porque no fundo, no fundo, tem sempre o lado do seu bom. Deus escolheu você, minha amiga e meu amigo. É que você não crê nisso. Quando a pessoa não crê que Deus a escolheu, ela vai buscar as forças da própria carne para tentar vencer e não vence. Ela vai ficar querendo fazer coisas erradas para alcançar um lugar ao sol. não precisa. Elas apenas têm que crer em si mesmo e, sobretudo, em Deus. Deus é comigo. Deus me escolheu. Por que eu sei que Deus me escolheu? Sabe por quê? Porque eu sou fraco, sou débil. Eu fui, assim, rejeitado, fui, assim, digamos, do meu trabalho. Poxa, eu me lembro. Eu me lembro. Eu me esforçava. Eu dava o máximo de mim no trabalho. E eles tinham que me promover por força das circunstâncias, porque eu era um dos melhores. Um dos melhores. Tudo que eu fazia, eu fazia com força. Eu dava o meu melhor. Então, mas como eu era, assim, feio, defeituoso e coisa e tal, eles inventaram até cargos novos para me encaixar num cargo novo, para me promover para um cargo novo, mas um cargo que iria acrescentar minharia. mesmo assim, eles o fizeram para estimular, mas, como os outros colegas, eles puseram lá em cima. Era uma verdadeira, digamos, injustiça, mas graças a Deus. Graças a Deus, porque quando Deus escolhe a gente, escolhe os excluídos, escolhe os descartados, quando Deus vai no lixão e começa a fazer a reciclagem, ele acha a gente, ele acha você e mostra que você tem valor. Se não tem valor para ninguém na sua casa, para o mundo, para a sociedade, você tem valor para ele. Ele escolheu você. E eu queria falar para você, nesta quarta-feira, nós vamos ter em todas as igrejas universais do reino de Deus, a noite dos escolhidos. A noite dos escolhidos. Venha participar. Você vai saber muito mais e não só saber, você vai receber o Espírito do Altíssimo, porque os escolhidos é que recebe o Espírito Santo, não os descartados. os escolhidos recebem o Espírito Santo, são selados. Deus chama muitos, mas apenas os escolhidos são selados, porque somente os escolhidos se deixam ser escolhidos, se entregam, se rendem. Amanhã vamos falar mais a respeito disso, mas é muito bacana, não é? Você, complexo, poxa, você nasceu com complexo, complexo de inferioridade, eu era complexado, muito complexado. Olha só, eu tinha, tenho defeito nas mãos? Você acha que eu não era complexado? Porque estava na cara. Olha só o que Deus faz. Olha só o que Deus faz. Ele não tirou os meus defeitos físicos, mas ele me deu o Espírito dele que mesmo dentro de um corpo defeituoso arrebenta. E é isso que ele quer fazer com você. Nesta quarta-feira, a noite dos escolhidos em todas as igrejas universais do reino de Deus. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.